Fala gurizada, beleza? Tudo certo? Júlia tá para mais um vídeo? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Tô aqui em Caxias, eu vim trazer o material no carro aqui e resolvi sentar aqui e gravar um vídeo ligeirinho Depois eu vou descer a campo, bom Gente, não se iluda, tá? Eu gravei um vídeo esses dias falando sobre, muita gente me perguntando se dá para trabalhar com um dedicado usando a pampa Eu disse não dá E alguns me xingaram, me xingaram não, né? Mas gente Dá para ver na minha cara, na minha tristeza Já todo o que eu desgasto da Sprint que eu já tive, você sabe Aí agora, por último, deu aquela coisa no cardan ali e tal Gastamos E aí surgiu uma correia que estava meio que Se despedaçando, estava meio que se desfiando, sabe? E aí, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês para mostrar E aí eu falei para o Jeff Vamos lá dar uma olhada, né? Vamos lá dar uma olhada Pedi para ele ir no mecânico, olhado Ele falou, mecânico, mecânico começou a falar um monte de coisa Ah, detalhe, coisa Eu já estava meio que desconfiado Uma vez, quando nós fomos Aquela vez que deu aquele problema, lembra? No motor O mecânico, se não fosse eu comprar as peças Eu ia gastar uns Seis, sete mil a mais Aí ali eu comecei a desconfiar Delevei lá, comecei a enrolar Eu falei, não, sai de lá Falei, pelo amigo O motorista tem que carregar O material eu tinha que carregar mesmo E aí eu vou estudar aí O que tem que fazer E a gente volta a conversar Aí pedi para o Jeff ir direto na Savar Direto na Mercedes, né? Aí foi lá e me mandou uma notícia boa Eu quero mostrar para vocês aqui Só que eu não estou achando Isso que aconteceu, ó Ó, onde você vai pegar? Ó, o motorista Arrebentou uma correia Uma correia está arrebentando Será que não é aquela ali, ó? Olha o tamanho da folia Olha o tamanho da correia Que está em cima Pode ser bem fininha aqui, né? Pois é, está muito estranho Era essa dali que está na mão dele Uma correia lá é a correia Multivê, uma coisinha Correia Enfim Aí tá, ele foi lá na Mercedes E aí me passou uma informação De primeira instância Fiquei felizão, né? Olha o valor da correia Direto na Mercedes Pensei, bah, que show Cadê? Eu já vou explicar O que eu quero falar para vocês Para vocês não se iludirem, tá? Tenho um pouco de paciência E aqui, ó Correi, ó 40,80 Uau 40,80 Vamos trocar Vamos trocar Aí trocou Aí de repente O Maicon da Savar me chama E me passa O valor que deu Dá para enxergar? 507 reais com 53 centavos 40 reais a correia O resto é mão de obra Não foi feito mais nada Só mão de obra Ah, para quem já gastou tanto 500, o que é 500? Né? Mas para mim 500 é muito Aí já me deixou triste De novo, sabe? E eu não Tenho condições De tirar uma zero Não tem mesmo No momento não No momento não Porque Eu estava Acho que eu nunca falei isso aqui no canal Também Não tenho vergonha de falar Eu sei que eu pago minhas contas Eu sei que eu Que eu me esforço Mas eu Saí faz Sei quantos meses Eu estava negativado Estava com contas Todas enroladas E graças ao bom Deus Graças ao papai do céu Que conseguiu Colocar em dia Mas aí O score é baixo Né? Eu tirar Não conseguiria Né? Senão Gente Tem que ser nova Desculpa O pessoal Eu tenho A minha são velhas também Que eu digo A minha A Sprinter 2013 A Montana 2016 Mas Pode ser que eu tenha pegado A Sprinter Com mais problemas Do que o normal Mas para quem Tem clientela Para quem roda 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 20, 25 30 mil Km por mês Com um veículo Tem que ser novo Não se ilude Que você vai comprar Uma A 2000 2005 2010 E vai Nossa Você pode começar Fazer alguns dedicados Mas A minha Eu estou começando Posso estar falando Uma base Uma besteira agora E quem sabe Lá na frente Eu vou corrigir O que eu estou falando agora Mas Ela dá Mas ela tira E se você for fazer Faça Com valor Super bom Super bom Não faça Ah só por fazer Não faça Com valores baixos Não Rod mais Rod Com valor Bom Porque senão É só B.O. É só Prejuízo Carro usado Para dedicado Viajar O Brasil Gente Me desculpe Sendo sincero Assim ó De todo Meu coração Não sendo dono Da verdade Podendo estar Falando uma baita De uma besteira Aposta em Falando uma baita De uma besteira Mas eu não estou vendo Que está girando não A minha 2013 E está dando Todos esses gastos Dá medo De Dá medo De botar lá na estrada Eu juro para vocês Que dá medo O motor daqui lá É 45 mil reais Imagina se esse motor Dá B.O. Imagina Ela está com 200 mil quilômetros Só que Será que são 200 mil quilômetros Reais Ou será que O pessoal Mexeu nela E aí E você está em 500 mil E de repente O jefe andando Puf Foi o motor Ah vou fazer um motorzinho 40 45 mil reais E daí Então O que eu quero dizer Se não se iluda É de pegar um carro Meia boca E pensar Não vou fazer Dedicado Vou fazer dinheiro Ele vai te pegar Tudo de volta Ele vai te arrancar Tudo de volta Porque Ele tira Ele cobra Não é ser desmotivador Pelo amor de Deus Eu sempre motivo vocês Mas Assim ó Então o conselho é Se você não tem condições Como Nós não temos Não viaje tão longe Eu estou começando Já cortei Minas Gerais Belém do Pará Máximo São Paulo Máximo São Paulo Máximo São Paulo É A máquina Roda demais Roda demais Roda demais E ela não é zero Ela não tem garantia De fábrica Ela não é zero Ela não tem as peças Novas A gente não sabe Até quando Cada peça vai aguentar Quando é zero A gente sabe Que a peça vai Aguentar muito E se não aguentar Garantir a troca Estou bem triste Com isso Bem triste Então não se iluda Se você entrar Entre Com o pé no chão Pegue ali Faça o teu regional Certo Junte o dinheiro E aí se você desejar Entrar Faça Dedicados Faça Mas Não direto Atravessando o Brasil Com carro usado Não Não E não é só eu Eu tenho vários amigos Eu estou em grupos Ontem O Halber Foi socorrer Um cara Que ficou empenhado Com uma fiorino Em terra de arreia Tivemos que ir lá Buscar Montando material Porque fundiu o motor Era 2012 Parece Não sei Não lembro O ano do carro Então Comece regional Dá aqueles pulos Mais longe Volta Atende ali Vai de novo Volta Guarda um dinheirinho Tenta gelar pelo nome O que eu estou fazendo agora Que a gente se enrolou muito No passado Não tenho vergonha de falar Graças a Deus Hoje estou com o nome Graças a Deus Como eu sempre quis Só com o score baixo E se não Eu já tinha tirado Eu já tinha Nem que a minha parcela Seria 5 mil 5 mil de parcela Uma nova pra mim Era muito mais lucro Do que pagar 3 mil Numa usada Sem contar que o seguro É mais baixo Sem contar que o IPVA O IPVA Se tu pegar Uma Sabia disso Se tu pegar Uma van Categoria C O IPVA É muito mais baixo Enfim Então não se iluda Mas não desista Não desista A gente fica triste A gente fica Às vezes aborrecido Mas a gente Não desiste Papai de céu Está cuidando da gente Tudo é aprendizado E o que eu estou aprendendo Eu sempre falei para vocês Eu repasso Tá Muitos dizem Não, não passa Não coloque isso no canal Alguns amigos meus Chamam e dizem Não, não posso no canal Porque tem muita gente Que quer ver o teu fracasso Que quer ver a tua destruição Que quer ver o teu mal E eu concordo Falei Não, tu está certo Obrigado pelo conselho Mas eu estou Estou repassando Porque se tem gente Que quiser ver o meu mal Estou triste aqui Mas nunca desisto Porque quem está comigo É muito maior Ele é o Deus Todo poderoso Então tá gente Deus abençoe Se inscreva no canal Se quiser me seguir no Instagram Para ver nossas cargas lá Siga a gente lá Mais de pertinho Deus te abençoe E te inscreva No canal No canal No canal E te inscreva no canal E te inscreva no canal